A Marluce falou que ronca muito e se tem tratamento para isso. Sim, um ronco é uma alteração que tem nas vias respiratórias, que quando o ar passa, ocorre uma vibração de certas estruturas que vai desencadear o barulho, que é o ronco. Pela experiência que eu tive, a minha própria experiência, as tensões na região do pescoço, a posição da cabeça, a aproximação entre ombro e cabeça, causam pressão na coluna cervical e a coluna cervical, ela comprime, as vértebras aproximam, comprimindo nervos que vêm para as vias respiratórias, que vêm para a região da garganta e isso afeta a consistência dos tecidos, a firmeza dos tecidos e altera a passagem do ar. E isso daí vai provocar um barulho que é o ronco. Então, para aliviar isso, para eliminar o ronco ou reduzir o ronco, é necessário corrigir posição de ombros, posição da cabeça, alongamento do pescoço, descomprimir os nervos na região cervical para normalizar a função dessas áreas, para normalizar a passagem do ar. Foi em 2004, 2005 aproximadamente, que eu recebi na clínica em Vila Velha um casal, eles estavam acima do peso, os dois, a mulher sentia dores muito fortes, ela tinha diagnóstico de fibromialgia, tinha dores pelo corpo todo e ele tinha problemas na coluna lombar e também na região cervical. E depois de algum tempo fazendo o tratamento, fazendo os exercícios, eles chegaram até em tom de brincadeira falando que antes eles sabiam, um sabia se o outro estava vivo porque escutava o ronco. E os dois pararam de roncar, então eles acordavam à noite e olhavam para ver se o outro estava respirando, se o tórax estava mexendo e para saber se estava vivo, porque antes eles sabiam por causa do barulho. E depois, quando os dois pararam de roncar, eles não tinham mais esse aviso sonoro, e sim o movimento do tórax, o movimento da respiração. Então, o ronco pode ser tratado, sim, com a melhora na postura e com o alívio das tensões na região de pescoço, de ombro, na região da face.